Que bom te ver aqui nesse segundo encontro. Eu preparei com muito carinho todo esse conteúdo e existe um ditado que diz Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esse todo mundo conhece, mas esse ditado ele já evoluiu e poucos conhecem o novo que diz Diga-me com quem tu andas e os livros que você lê e os cursos que você faz e eu poderei prever o seu futuro. Bom, brincadeiras à parte, eu quero te mostrar nesse encontro é como entrar para o novo mercado HOF Adicionando um procedimento simples, de última geração e que poucos cirurgiões dentistas podem fazer. Esse procedimento vai fazer a sua clínica evoluir no mercado da HOF. Eu sou Eduardo Nascimento e desde 2019 eu venho me dedicando ao estudo e ensino deste procedimento. Seja muito bem-vindo a esse segundo encontro, onde eu vou te falar sobre as tendências da HOF. Mas antes, vamos relembrar o nosso primeiro encontro. Você conheceu os dados do mercado atual da HOF e como ele pode impactar diretamente na sua clínica. São 585.056 profissionais aptos a realizar procedimentos de harmonização facial. Segundo o CFO, são 66.329 clínicas no Brasil. Se você não viu como você pode ser impactado por esses números, assista lá. Bom, agora eu quero te mostrar as tendências da harmonização orofacial. Isso vai te dar uma visão geral dos procedimentos mais comuns. É bem provável que muitos deles você já domina, mas aqui eu vou fazer uma breve comparação entre eles até chegarmos no procedimento que é considerado o novo mercado da HOF. Agora só um aviso que é importante você saber. É que esse evento tem um grupo no WhatsApp. Os participantes do grupo estão recebendo todos os comunicados em primeira mão. Os avisos dos encontros e acessos a materiais exclusivos. Então se você ainda não participa do grupo, meu conselho é que você entre. Basta nessa mesma página tocar no botão que diz entrar para o grupo. Antes de começar, eu quero agradecer aos comentários feitos no nosso primeiro encontro, as curtidas no Instagram, as inscrições no meu canal do YouTube e as mensagens recebidas pelo WhatsApp. Você não imagina o quanto é gratificante poder contribuir com a sua jornada profissional. Então eu quero lembrar você que esse vídeo não ficará disponível após o término do evento. Eles vão sair do ar. Por isso o meu conselho é que você não perca nenhum encontro. Então vamos lá? Quais são as tendências da HOF para os próximos anos? Vamos começar falando sobre os procedimentos temporários versus procedimentos definitivos. Então primeiramente vamos falar dos procedimentos temporários. Em 2004, quando surgiu a HOF, foi algo revolucionário. Principalmente porque a HOF veio com a proposta de conseguir realizar uma boa harmonização sem precisar de um procedimento cirúrgico. Então ali nós conhecemos o botox, os fios, o ácido hialurônico, os bioestimuladores e tudo mais. E aí muitos de nós que somos cirurgiões passamos a dominar cada um desses procedimentos. E realmente todos são muito bons. São muito efetivos e ainda são procedimentos que podem ser feitos por qualquer profissional da área de saúde. Não precisa ser necessariamente um cirurgião. E a partir disso nós começamos a perceber que as pessoas tinham como optar por realizar uma harmonização com um procedimento não cirúrgico. Então elas optavam. O que acontecia era que qualquer tipo de cirurgia, mesmo as mais simples, intimidavam as pessoas. Só que o que os pacientes não sabem é que quando é preciso trabalhar no contorno da face, o procedimento cirúrgico é muito mais seguro. E com um resultado muito mais satisfatório do que qualquer outro procedimento. A maioria dos procedimentos são a nível de tecido mole, ou seja, pele e músculo. Mas na maioria dos casos de hormonização são de queixas do seu perfil facial. São casos que é preciso trabalhar a nível ósseo, a nível de osso. Olha só esses casos. São casos como, por exemplo, onde a pessoa tem a falta de projeção do vento, ou do corpo e ângulo mandibular, porque finalizou o crescimento com essa alteração anatômica. Então não são casos que precisam trabalhar um rejuvenescimento, que é o que os outros procedimentos temporários fazem. Como, por exemplo, o botox, os preenchedores faciais, os fios, os bioestimuladores e todos os procedimentos temporários. Mas é uma questão que precisa trabalhar a nível de osso. E talvez você possa me interrogar dizendo Mas Eduardo, nesses casos não seria necessário uma cirurgia ortognática? Onde somente o cirurgião bucomaxilofacial pode fazer? E a resposta é nem sempre. Muitos dos casos com esse tipo de alteração não tem um problema funcional envolvido. Ali são casos puramente estéticos, dispensando a cirurgia ortognática. E o que muitos profissionais fazem aqui, e até mesmo os cirurgiões, quando querem trabalhar na área do mento, ou do corpo e do ângulo mandibular, geralmente, pessoal, é utilizado preenchedores, como por exemplo o ácido alurônico. Mas isso não é correto. Sabe por quê? Porque vai precisar de muito ácido alurônico para conseguir um bom resultado. E o fato de usar muito se torna algo perigoso, porque pode pegar uma artéria e dar até mesmo a necrose. O outro problema é que, da 9,5 de um ano, acabou o efeito do produto. E tem que fazer tudo de novo. Então, o profissional que quer fazer o contorno da face com o ácido alurônico, ele está fazendo errado. E ainda, um outro porém, é que com o uso dos preenchedores, não tem como ser previsível. Ou seja, não tem como garantir que o procedimento vai ficar exatamente como ele deseja. Porque ali o profissional utiliza o olhômetro para dizer o que vai ficar bom. Então, agora que você sabe que os holopotes da HOF não estão mais somente nos procedimentos mais comuns que conhecemos, como o botox, o ácido alurônico, eu vou mostrar mais alguma tendência da HOF para os próximos anos. Você já entendeu que apenas um procedimento não resolve todas as demandas da face do paciente, certo? Então, tem se tornado cada vez mais comum a combinação de vários procedimentos para atingir um resultado cada vez mais refinado e natural. que, por sinal, é outra tendência da HOF, os resultados naturalizados. Isso porque cada vez mais nós temos visto harmonizações mal feitas, exposta na internet com deboche. Por isso as pessoas têm buscado resultados estéticos, sim, mas mais naturais e sutis. É possível perceber isso tudo com outra tendência da HOF, que é a exposição dos antes e depois nas redes sociais por meio de vídeos e imagens, o que realça o resultado proporcionado pelo cirurgião dentista. Além disso, a busca por um atendimento personalizado e que considere o paciente como um indivíduo único é a tendência de consumo que não é somente exclusiva da HOF, mas de todo o mercado. Tudo isso culmina na HOF cirúrgica e é a materialização perfeita de todas essas tendências. São os procedimentos cirúrgicos que visam harmonizar a face de maneira mais estrutural e com resultados duradouros. Como exemplo desses procedimentos, nós podemos citar a rinomodelação, lipo de papada, lip lift, as desinserções faciais e os implantes faciais customizáveis. Esse procedimento, apesar de não serem extremamente invasivos, seguem o mesmo passo a passo de uma cirurgia simples. Ou seja, envolve anestesia, incisões, suturas e pós-operatório. Porém, o melhor é que todos são procedimentos muito tranquilos em termos de execução e de recuperação do paciente que podem ser feitos na sua clínica. E a questão é, vários procedimentos de harmonização podem ser feitos por diferentes tipos de profissionais da área de saúde. Mas esse procedimento é somente para nós que somos cirurgiões faciais. Mas qualquer cirurgião que se dedicar aos estudos e domínio da ROF cirúrgica terão êxito aqui. E o principal ponto que eu quero que você enxergue aqui são as vantagens de dominar um mercado exclusivo. Essa é a maior tendência que o mercado da ROF vai ter nos próximos anos. E eu quero deixar você muito bem atento para ela. A combinação de vários procedimentos, você deve até fazer alguma combinação entre botox, arte neurônico, fios, mas o que tem o melhor resultado é a combinação dos preenchedores com os implantes faciais customizados. Um vai trabalhar no contorno da face, que é a ROF cirúrgica, e o outro no refinamento, que são os preenchedores. Sabe como eu descobri isso? Em 2019, eu recebi na minha clínica uma visita comercial do Henrique, exatamente no dia 7 de fevereiro, por volta de 11h30 da manhã. E ele começou a me relatar sobre um novo produto. Não havia ninguém que estava desenvolvendo ele. E quando eu vi as características desse produto, eu fiquei impactado, porque eu percebi que não existia nada igual no mercado, porque era um produto capaz de prestar cuidados de última geração. Um produto que permite uma análise virtual, onde você consegue trabalhar o tempo que você precisar fora do paciente, trabalhando na construção, dando assim a precisão que você precisa e que seja fácil de usar como procedimento seguro, aprovado por entidades sanitárias, simples e ainda com efeito reversível. Quando eu vi tudo isso, eu falei para o Henrique, eu quero desenvolver esse produto. E o que mais me chamou a atenção nesse produto, é que ele é definitivo, que proporciona uma harmonização facial definitiva. Porque antes, quando eu usava o ácido alurônico, para ter esses mesmos resultados, me incomodava de ver o paciente voltando de tempos em tempos para refazer aquele procedimento. E eu comecei a ter todo aquele resultado com um procedimento simples, com previsibilidade real, com o fato de conseguir fazer uma adaptação perfeita. Então, quando eu vi tudo isso, toda essa tecnologia envolvida, porque com a análise virtual, ele permite que você tenha simetria, muito melhor do que esculpindo na mão, como é o caso do polietiliporoso, por exemplo. Então, eu falei, esse produto não tem como não dar certo. Esse é o tipo de resultado que todo mundo quer. Rápido, pouco invasivo, definitivo, e se não gostar, é fácil reverter. Então, eu fui comprovar tudo isso na prática. Eu me lembro, pessoal, do meu primeiro paciente. Foi um implante de mento, feito com um procedimento simples, que durou cerca de 40 minutos. Eu vi o brilho nos olhos daquele paciente, muito satisfeito com a estética e com o pós-operatório agradável. O paciente relatou que não sentiu quase nada. Sentiu no início apenas um pequeno desconforto e depois disso os resultados dos demais pacientes eram todos semelhantes. Com o paciente satisfeito, com uma cirurgia tranquila, e como eu era um dos primeiros a realizar o procedimento, eu fui então convidado pela empresa que fabricava o material a dar treinamento sobre a técnica. Foram várias turmas presenciais. Hoje eu tenho o meu curso presencial, mas eu entendo que no presencial existem as limitações. Nem todo mundo consegue parar a sua rotina para vir fazer o curso. Trabalhar no contorno da face não é nenhuma novidade. Porém, desse formato que eu vou mostrar no próximo encontro, são poucos que conhecem. E é isso que eu estou apresentando para você. Esse novo mercado da ROF. Nesse caso, você pode considerar a ROF cirúrgica como uma opção. E eu diria, a melhor opção. Porque aqui você consegue dominar o procedimento de última geração, com uma tensão no seu paciente altamente individualizada. Esse procedimento, ele tem um custo mais elevado. E o que você tem a entender é que isso não é um problema, e sim uma vantagem a mais para você. Porque nós, como profissionais, nós temos que conscientizar o paciente, mostrando que apesar de ser um custo mais elevado, é um custo único, onde ele não precisa ficar de tempos em tempos voltando para refazer. E o que eu tenho visto é que as pessoas estão muito mais interessadas nas soluções definitivas do que nas soluções paliativas. Agora, eu quero te ouvir. Escreva aqui nos comentários o que esse curso está representando para você. 0 a 10. Qual é a nota que você dá para a importância de conseguir conciliar? HOF cirúrgica com a HOF. Mas, Eduardo, você ainda não ensinou como conciliar essas duas coisas. Bom, é verdade. A boa notícia é que esse será um dos assuntos da próxima aula. Nessa série do encontro sobre o novo mercado da HOF, eu estou apresentando para você o poder que tem o conhecimento sobre a HOF cirúrgica. e como esses procedimentos podem te trazer uma realização profissional muito maior, apesar de ser um procedimento muito mais simples do que vários outros que proporcionam também um resultado mais estável. Agora, é claro que isso não é todo procedimento. Você está participando aqui de uma introdução ao novo mercado da HOF. Agora, tem muita gente que está querendo dar um passo mais avançado e estão me perguntando se eu tenho um curso sobre HOF cirúrgica. Pessoal, eu tenho sim. E mais para frente, eu vou te falar sobre isso. Por enquanto, eu gostaria que você aproveitasse todo esse conteúdo de agora. Lembrando vocês que o desafio para ganhar o nosso curso de HOF cirúrgica de graça ainda continua. Nós vamos para a segunda pergunta. Os implantes faciais customizados são feitos de qual material? Pense bem na sua resposta, porque ela pode te fazer economizar R$ 5.000. Bom, estamos chegando no final desse segundo encontro, onde eu fiz uma relação com os procedimentos temporários e os definitivos, mostrando a vocês quais são as novas tendências do novo mercado e como elas podem ser preciosas para você. E calma, eu ainda vou te mostrar como você utiliza a tecnologia para customizar o material. Porque é bem provável que agora a sua pergunta seja como eu faço essa análise facial em 3D? Como eu consigo definir essas medidas para solicitar a confecção do material? Então, no próximo encontro, eu vou te mostrar na prática como define essas medidas em 3D, onde eu criei um método que simplifica esse procedimento e porque é isso que é importante para o seu crescimento profissional. Não esqueça de deixar um comentário no campo abaixo deste vídeo. me diga se o que eu estou te falando é uma novidade para você ou não ou se é algo que você já conhece e domina. Porque ao longo da minha carreira eu posso afirmar que eu mais aprendo com vocês do que eu ensino. Cada história que eu escuto é uma lição para mim e eu fico muito grato em poder fazer parte de tudo isso. Essa é a minha missão. Então, um forte abraço e vejo você na próxima aula.